E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes mangás aqui no YouTube. Galera, e dessa vez com vocês mais um vídeo sobre os poderes dos mamodos. E galera, esse vídeo aqui eu fiquei impressionado com a popularidade desse mamodo, porque meu Deus, todo vídeo que a gente lança de poderes de mamodos vocês vão lá, faz do body, faz do body. Mano, foram muitos, muitos comentários. Foi bastante gente mesmo pedindo pra gente fazer, a gente ficou surpreso, falando, mano, vamos fazer o do body então. E galera, curiosidade aí pra vocês, o body é meu mamodo favorito, então é um favor que vocês fazem pra mim. Eu amo o body, assim como a galera que também pediu. Então vamos aqui falar um pouco sobre os poderes do body. Depois da vinheta. E galera, se vocês estão assistindo o vídeo aqui no canal, vocês gostam de conteúdo de Conjique no Gashbel, não esqueça de se inscrever no canal, afinal, sempre que sair os vídeos, se você for inscrito e ativar as notificações, o bagulho já vai chegar lá no seu celular pra você assistir. Então, é só vantagem, você não vai perder nem dois segundos da sua vida pra clicar aí no botãozinho de se inscrever. Então, se inscreva. Também já deixa o seu like agora aí no vídeo, porque aí com o like a gente sabe que vocês estão gostando do vídeo e querem mais vídeos de poderes dos outros mamodos. E meta de likes, Joey? Vamos lá, meta de likes pra esse vídeo. Já que é body, que vocês pediram muito, vamos meta alta, tá? Então vai ser 4.885. Vamos embora, galera. Muito fácil. No mundo dos mamodos, o body é conhecido por ser um mamodo extremamente forte. Ele é um mamodo adolescente já, então ele não faz parte desse grupo de crianças. E até na escola, ele era visto como sendo um mamodo valentão, porque ele arranjava briga e ia pra cima. E batia em todo mundo, velho. E ele também foi escolhido, né? Pra participar pela batalha dos tronos aí de Konjik no Gashibel, né? Ele foi um dos 100 mamodos enviados para o mundo humano. Só que o body, ele nunca teve interesse em se tornar rei. O que ele queria, na verdade, era encontrar oponentes fortes pra que ele pudesse batalhar e satisfazer, né? Aquela sua vontade de querer enfrentar pessoas oponentes fortes. Seu parceiro no mundo dos humanos foi o Gustav. Ele é um russo e ele aceitou aí a missão de conduzir as lutas junto com o body, viajando ao redor do mundo em busca de mamodos poderosos, né? Pra poder satisfazer os desejos do body. Galera, aqui agora vai uma curiosidade e que ao mesmo tempo é um alerta de spoiler pra você que não quer receber spoiler. Então se você não quiser, dá uma pulada aí nessa parte. Mas o body, ele foi um dos mamodos que teve a oportunidade de queimar o livro do Gashi. Realmente, o Gashi e o Kiyomaru ficaram ali, mano, por pouco. Só que ele não queimou o livro do Gashi porque quando ele olhou nos olhos do Gashi, ele viu uma determinação, né? Aquela mesma determinação que o body tem em ser forte, em querer se fortalecer pra derrotar os seus oponentes. E por conta disso, o body deixou que o Gashi ficasse vivo, né? Pra que ele treinasse e pra que aí sim, em uma oportunidade futura, eles voltassem a lutar. E o body, né? Por ser um mamodão poderoso, obviamente as técnicas dele teriam que ser também bem poderosas. Então aqui a gente vai falar pra vocês um pouco aí sobre as técnicas que o body utilizou. A cor de seu livro é azul cobalto e suas habilidades poderosíssimas são baseadas em vórtices. A primeira magia é a Zonis. Com essa magia, o body, ele cria tornados com os seus chifres. E essa é uma magia de atato. A próxima magia é o Gigano Zonisso. Ela é uma magia que cria ali um grande vórtice, né? E ela é uma magia de ataque. A próxima é a Aradomo Gol Zonis. Ela tem um poder similar ao Gigano Zonis, só que com um poder de ataque bem maior. E também é uma magia de ataque. E tem também a Dioga Zonis Udon. Também é uma magia que ela é similar ali ao Gigano Zonisso. E ela é mais forte, né? Que o Gigano Zonisso. E ela também é uma magia de ataque. A próxima é a Shin Doro Zonisso. E nessa magia, dois grandes vórtices de energia saem das mãos do body. Esses vórtices, eles podem perfurar até o mais duro dos materiais. E essa é a magia mais poderosa do body, sendo ela uma magia de ataque. A próxima magia é o Zoro Shield. E ela é uma magia que ela cria um escudo metálico, né? Na frente ali do body, que vai bloquear todos os ataques que vierem frontalmente, assim, diretamente pra ele. E ela é uma magia de defesa. A próxima é a Amura Zoruku. E com essa magia, a mão do body, ela se torna incrivelmente forte, podendo parar uma magia do oponente e lançar de volta contra ele. E essa é uma magia de assistência. A próxima é o Gol Zoro Shield. E ela é uma versão melhor, maior e aprimorada, né? E mais poderosa no quesito de defesa do Zoro Shield. E ela é uma magia de defesa, obviamente. A próxima magia é a Garazones. E com ela, o bar, ele se lança, né? Para o seu oponente, em alta velocidade. E também com essa magia, ele é capaz de planar no ar. E ela é uma magia de ataque. A próxima é o Doruzones. Essa é uma magia que faz com que a mão do brago gire em forma de vórtice, fazendo com que ele possa atacar seus oponentes tipo uma broca, tá ligado? Ele é o minerador ali do mundo dos Mamodos. E ela é uma magia de ataque. A magia de ataque. A próxima é a de Garo Dorozones. Essa magia é uma versão mais poderosa da Garo Zones. E essa magia permite que o bar, ele esmague os seus oponentes ao se lançar contra eles, pois ele fica com uma camada de choque encobrindo todo o seu corpo. E ela também é uma magia de ataque. E por fim, a última é a Orozones. Ela é uma versão do Zones que pode ser controlada ali pelo bar. E essa magia possui apenas nos jogos de videogame. E ela, assim como o Zones, também é uma magia de ataque. Bom, pessoal, então esses são todos os poderes do Bari, conforme vocês pediram, né? Tudo que vocês pedem, a gente faz. Então, espero que vocês tenham gostado. Como que eles demonstram que eles gostaram? Clicando no gostei e atingindo aí a meta de likes que o Joey falou lá no começo do vídeo. Deixa o seu gostei. Não se esquece de se inscrever no canal. E, obviamente, você viu que o que vocês pedem, a gente faz. E como que vocês pedem? Deixando aí nos comentários. Então, comenta aí se você quer mais algum tipo de vídeo que a gente fale sobre certo assunto, ou sobre algum outro personagem. Só deixar aí nos comentários que a gente vai tentar atender aqui o pedido de vocês, beleza? E, ó, um spoiler. Essa não vai ser a última vez que vocês ouviram falar do Bari aqui nesse canal. A gente já tem mais vídeos planejados pro Bari, hein? Bari, o mamodão. Esse é o mamodão da porra. É o Bari. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu, falou e... Tchau! O Bari girando... Zonis!